Já fez? Já tá, tia. A gente vai em que página? Peraí, só um minutinho que eu tô sentando aqui agora. Deixa eu botar a agenda aí pra galerinha. Luiz, não, Fernandinha, a única... Procura meu livro aí, mas... Do professor aí... Comenta, tia. Já volto. Ô, tia. Eu não sei por que aqui no chat fica mostrando esse negócio aqui de compartilhar. É normal, você não precisar ficar procurando. Mostrou no nome de João que ele botou. Agora é da tia. Não, foi do tio, Miguel. Que o tio botou pra quem quiser conhecer. Por que quando a tia chega, todo mundo desliga a câmera? Não, eu sempre tô desligada. Sempre que tá desligada, menos na educação física. Galerinha, tipo a tia, assim, né? O que é tipo a tia? Não, é que... Olha aí. Não, deixa ele fazer o que ele tem que fazer. Cada um fazendo... Galerinha, vamos corrigir a página de história. Que a tia... Não, calma aí, não. Rian, traz a agenda aqui. 274. Enquanto finalizam aí, eu vou só ver as agendas aqui, tá bom? Tia Tati, a minha agenda tá pronta, tá? Quer te mostrar? Pode mostrar, meu amor. Tá. Aqui, ó. Show. O quê? Você não fez agenda. Pega alguém aí emprestado. Tia, olha isso daqui. Tem que estudar isso daqui tudo. Ah, legal. Mas você tem gente que consegue. Que eu vou me batizar, aí eu tenho que ler isso daqui tudo. Ok, eu quero saber o seguinte, já terminaram o dever? Quem acabou a agenda aqui atrás com a tia? Eu terminei o dever, tia. Ninguém me deu a agenda. A gente parou na página 275. 78. Eu pedi 274 pra fazer, vou corrigir. É, é verdade. Nossa, eu achei que era pra ser até 277. Não, senhor. Ninguém mandou fazer isso? Tem que ler o texto, né, Alexandre? Não é possível. História aí é voltar aí a leitura pra entender. Toma, Fernandinha. Vocês têm que ler quantas vezes? Além de ser história, tem um pouquinho de português. Tem que interpretar o texto. Tem que ver onde tá... Ué? Ué? Mais alguém com agenda? Zé, Miguel. Mais alguém? Conseguiu, Luiz, fazer educação física com dor de cabeça? Você conseguiu fazer educação física com dor de cabeça? Não. Como é que você, com dor de cabeça, consegue? Eu não vou mover a cabeça. Não, você move a cabeça, sim. Claro que sim, Luiz. Quem mais não trouxe a agenda pra tia Tati ver? É, você tá movendo a cabeça. Claro que tá. Luiz, você sabe muito bem. Se é um aluno de quinto ano, você sabe que acontece isso, né, meu amor? Hã? Não tô dizendo que eu tô inventando. Tô dizendo que você conseguiu fazer. Porque qualquer atividade que você faz educação física, você mexe a cabeça. Não tem motivo nenhum pra você inventar. Não tem motivo nenhum. Agenda, quem vai trazer pra tia Tati ver. Ô, tia, a número 3 na página dos anos 74 é pessoal, né? Sim. É tipo uma produção textual. Tem a primeira frase, você vai completá-la. Arthur, você já me deu? Maísa, já me deu? Oi, Maria Laura. Fim da agenda, ó. Mostra pra tia. Ai, que fofo. Sim, vamos ver. Olha que tem veracominha. Pega a correção do livro lá, tá, meu amor? É porque que acontece. De repente, é porque daqui a pouco tem reunião dos pais. Não, mas tá no grupo, só mãe tá no grupo. Você vai ver a reunião dos pais da escola, tia? Sim, não, vou pra casa. Gente, olha os livros aí, pra ver se são de vocês. Olha os livros. Nem ele sabe que é livro dele, gente. Ai, meu Deus. Não, não. Tá cedo ainda. Fernandinha, gente, mostrou a agenda. Emanuel, Miguel, Arthur. Rian, como sempre. Vou ter que chamar essa atenção, Rian. Como pode isso? Emanuel, shhh. O que houve, Emanuel? Hã? Peraí, tá falando. Tá falando. Vamos lá, galerinha, corrigindo aí o dever, porque, de repente, começam os pais chegarem mais cedo aqui, porque hoje tem reunião dos pais, né? Vamos lá. Tá bom. Tia, eu posso deixar o áudio ligado pra responder? O que que houve? Acredito que sim. Tia, você não foi apresentado. Sim, eu ainda tô entrando o livro, tiraram o meu livro daqui, então, tô entrando aqui. Olha, hein, gente? Não pode ter aglomeração. Não. Não. Você tomou hoje o seu cafezinho, tia? Não. Ah. Eu tinha que gostar, porque ela é linda pra saber. Nem cafezinho eu tomei hoje. Água, café. Não, eu trouxe pra tia o Gabriel. Tadindate. Tadindate. Vamos lá, Zé. Vamos corrigir a página 264 aí, tá bom? Vamos lá? Enumere os fatos históricos na sequência que eles ocorreram. Isso não tá apresentando. Ih, é. Ah, já pensou, Maria Laura, não apresentar, né? Sim. Claro, aí a gente ia ficar sem professor. Não, ia ficar sem ver a resposta. Essa é o seu dever. Sim. Sim. Pertinha. Vamos lá. Enumere os fatos históricos na sequência que eles ocorreram. Qual foi a primeira frase? Um. Dom João retorna a Portugal, após passar 13 anos no Brasil. Dom João retorna a Portugal, após passar 13 anos no Brasil. Ó, mas se tiver esse barulhinho no microfone aí, é melhor desligar. Qual é a segunda sequência? Segunda parte. Dom Pedro I proclama a independência do Brasil. Dom Pedro I proclama a independência do Brasil. Terceiro. Elaboração da primeira constituição do país. Elaboração da primeira constituição do país. Muito bem. E o último? O Brasil é governado por regentes. Muito bem. Leia a seguir um trecho da Constituição de 1824. Artigo 98. O poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador como chefe supremo da nação. Conforme o trecho acima, quem era atribuído o poder moderador? O poder moderador era atribuído... Ao imperador. Ao imperador. Ao imperador. Muito bem. Perfeito. Tia Tati, eu botei assim... Ao poder moderador era atribuído ao imperador. Cholo, João. Alguém quer falar aqui? Não, mas quem? Quem era o chefe supremo? O imperador. É quem? Estão perguntando. É quem era atribuído ao imperador? Que era o chefe supremo da nação. Qual era a função do poder moderador? A função desse dispositivo da Constituição era dar plenos poderes a D. Pedro I para intervir nos diversos âmbitos políticos. Muito bem. Agora, deixa eu perguntar aqui. Vocês. Fala, Miguel. Porque vocês aí online falaram todos, né? Sim. Fala, Miguel. Tem Arthur. E... Tia, mas a gente... Só um minutinho, Maria Laura. Só um minuto. Era dar plenos poderes a D. Pedro. Era dar plenos poderes a D. Pedro. Isso aí. D. Pedro I para que ele pudesse intervir, não é isso? Nos diversos âmbitos políticos. Espera aí, gente. Online. Agora vocês vão esperar que eu estou tentando escutar o pessoal presencial. Fala, Rian. Show. Arthur. Arthur. Ok, Miguel. Manuel. Hã? Botar igual? É isso mesmo. Botou, meu amor. O meu está certo, tia? Sim. Até porque... Em vez de eu botar era dar... Está praticamente igual o meu. Tia, eu botei... Em vez de era dar, eu botei antes. É a função desse dispositivo da Constituição. Isso mesmo. Eu tinha escutado. Vamos lá, gente. Continue a produção de texto abaixo de acordo com a frase inicial e com a imagem. As mobilizações sociais são muito importantes. Porque quando as pessoas se unem, cada um vai fazer o seu. Eu não fiz. Eu não entendi. Era para continuar a frase, gente. Olha aí, ó. A gente entendeu umas partes desse capítulo, não é isso? E aí, olha só. As mobilizações sociais são muito importantes. Porque quando as pessoas se unem, elas se unem em defesa dos nossos direitos, né? E quando se unem em defesa desses direitos, a gente tem mais chance de alcançar aquilo que a gente vai reivindicando. Isso, Pedro. Show. Vou botar o que o Pedro botou aqui, tá bom? Se eu unem... Tia Tati. Ah. Pode botar esse daqui, ó. Calma aí. Sim, pode falar. Calma aí. O quanto você está vendo aí, João está falando. Pera aí, senhora. Fala. Ó, pode botar esse daqui, ó. Ó, calma aí. Espera que... Ah, não. Está errado. Não dá mais. Fala. Fala. Sim, show. Perfeito. Fala, Emanuel. Para. Tem boas pensões de quê? Hã? De vida. Ok. Eles queriam... Essas mobilizações tinham o objetivo de reivindicar os direitos, né, gente? E fazendo essas mobilizações, eles tinham mais chance de alcançar o que eles estavam lutando, né? Oi. Esse E aí, não é para estar maiúsculo, não? Não, porque aqui, ó, no finalzinho tem três pontinhos, tá vendo? Ah, é verdade. É continuação. É, é verdade. Ainda tem um erro aqui, que eu vou te dizer por quê. Se lá em cima está três pontinhos, aqui também deveria estar três pontinhos, porque é continuação. Não. 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 Vamos lá, galera. Galerinha online, como é que está aí? Pronto, tia. Pode ir. Ok. Todo mundo copiou aí, online, presencial, todo mundo copiou? Sim. Então, a nossa aula vai terminar por aqui, tá bom, galerinha? Espero uma vez de amanhã. Avisem os responsáveis que tem... Olha, Pedro, para aí, gente, espera aí. Avisem os responsáveis... Gente, deixa eu dar um recado. Deixa eu dar um recadinho. Antes de sair, eu não pedi para ninguém sair ainda. Não esqueça que hoje, às 18 horas, tem reunião dos pais online, que a tia Bete já colocou o link no grupo, ok? Beijos. Tchau, tia. 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 Obrigado.